Olá, muito bom dia pra você. Anvisa autoriza testes no Brasil com nova vacina contra a Covid-19. Acordo entre os Ministérios da Justiça e do Turismo pretende melhorar a prestação de serviços turísticos, um dos mais afetados pela pandemia. E veja também, beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 3 e nascidos em julho, recebem hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial de 2021. Terça-feira, 20 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, você pode nos acompanhar ao vivo também pelas redes sociais. Mais uma vacina contra a Covid-19 teve a fase de teste autorizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a SCB 2019, desenvolvida por um laboratório chinês a partir de proteínas. Vamos saber os detalhes então com Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia pra você. Bom dia, Renata. A vacina autorizada para testes é a SCB 2019, desenvolvida pelo laboratório chinês Sichuan Glover Biofarmaceuticals. E esse imunizante usa uma técnica inovadora. Ele recombina proteínas da parte que o coronavírus usa para se ligar às nossas células e à chamada coroa. Na prática, isso impede o funcionamento dessa estrutura. A vacina SCB é aplicada em duas doses com intervalo de 22 dias. E a imunização da Anvisa, a autorização da Anvisa é para testes clínicos em que parte dos voluntários recebe a vacina e outra parte recebe o placebo. A agência analisou anteriormente outras etapas do estudo em laboratórios e em animais e foi constatado o perfil de segurança aceitável. O laboratório chinês planeja contar com até 22 mil voluntários, mais da metade do Brasil, especificamente no Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro, além de outros países da América Latina, além de África do Sul, Bélgica, China, Espanha, Polônia e Reino Unido. Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E chegou ontem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o material para a produção de mais 5 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan. Estes novos imunizantes estão sendo incorporados ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. São 3 mil litros de IFA, o insumo farmacêutico ativo, metade do que foi encomendado pelo governo do Estado, suficiente para produzir mais 5 milhões de doses da Coronavac. A entrega deve ocorrer até o dia 3 de maio. Estas doses estavam previstas inicialmente para entrega até o fim deste mês, mas a chegada dos insumos atrasou em 10 dias. Segundo o governo de São Paulo, a demora foi devido a problemas burocráticos na importação. O Instituto Butantan entregou mais 700 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Para totalizar 100 milhões de doses e cumprir a segunda etapa do contrato, o Instituto Butantan deve entregar até o fim de setembro mais 54 milhões de doses. A Caixa paga hoje o auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em julho e também beneficiários do Bolsa Família. Quem tem as informações para a gente sobre isso é Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia a todos. Renata, como você disse, chegou a vez dos nascidos em julho terem acesso ao auxílio emergencial e o público também beneficiário do Bolsa Família com o número de identificação, o NIS Final 3. Para esses pagamentos, o governo federal investiu mais de 504 milhões de reais para atender a essas famílias. Até o momento, o governo já destinou mais de 890 milhões de reais ao pagamento do auxílio emergencial 2021 para os inscritos no Bolsa Família. E já repassou um total de 3,5 bilhões de reais em primeira parcela do auxílio para os nascidos nos meses de janeiro a julho. Somando tudo, vamos ter um total de 4,3 bilhões de reais em auxílio para todo o país. O próximo grupo a ser contemplado, Renata, vai ser o do trabalhador que faz aniversário em agosto. O saldo vai ficar disponível na próxima quinta-feira. Volto com você, Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. O combate à pandemia, o papel do Gabinete de Segurança Institucional e o desenvolvimento sustentável da Amazônia foram alguns dos temas debatidos ontem no Sem Censura, aqui da TV Brasil. O programa recebeu o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Brasil está em uma posição favorável em relação à vacinação contra a Covid-19. A afirmação foi dada durante sua participação no programa Sem Censura, da TV Brasil. O Brasil hoje é o quinto país do mundo em número de vacinados. Atrás apenas daqueles que são fabricantes de vacina. Nós temos promessa de vacina em torno de 500 milhões de doses. Então nós estamos numa situação privilegiada em termos da situação de disponibilidade de vacina no mundo. Ao ser questionado sobre a Amazônia, o ministro do GSI reforçou que é necessário desenvolver a região de forma sustentável e assim melhorar a qualidade de vida dos que ali vivem. Nós temos que proporcionar a esses 23 milhões de cidadãos brasileiros que moram na Amazônia, que vivem na Amazônia, uma vida à altura dos seus interesses, das suas aspirações. O Programa de Proteção de Fronteiras, a Política de Proteção de Dados e o Programa Nuclear Brasileiro são algumas das atribuições do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo o general Heleno, o Brasil atualmente trabalha no desenvolvimento de tecnologias nucleares que vão ajudar na produção de novos medicamentos e na conservação de alimentos. Estamos lutando para que consigamos ter em curto prazo um irradiador de alimentos que vai permitir que os nossos alimentos durem muito mais. Então, em termos de exportação, é muito importante. Joaquim Silva e Luna tomou posse na Petrobras em 2020. A empresa registrou uma produção média diária de mais de 2 milhões de barris de petróleo. A cerimônia foi na sede da empresa, no Rio de Janeiro. A diretoria executiva da companhia também foi empoçada. O nome de Luna foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro e aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal na semana passada. Ele substitui Roberto Castelo Branco. No primeiro discurso como presidente da Petrobras, Joaquim Luna citou o que, para ele, são os principais desafios da empresa para os próximos anos. Fazer a Petrobras cada vez mais forte, trabalhando com visão de futuro, com segurança, respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade em geral, conciliando interesses de consumidores e acionistas, valorizando os nossos petroleiros, buscando reduzir volatilidade sem desrespeitar a paridade internacional. A empresa registrou o recorde de produção anual de 2,28 milhões de barris por dia. A produção dos campos do pré-sal chegou a 66% do total, o que significou menores custos operacionais e petróleo de melhor qualidade. Ainda falando de economia, dois dados registraram alta. A balança comercial puxada pelas exportações e a prévia do crescimento econômico do Banco Central, o IBCBR. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso comentário será sobre o crescimento das exportações brasileiras. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior, SESEC, do Ministério da Economia, e eles mostram que as exportações do Brasil até a terceira semana de abril foram de 71 bilhões de dólares, com uma alta média de 23% em relação ao mesmo período de 2020. O que mais surpreendeu, no entanto, foram o crescimento das exportações no mês de abril. Até a terceira semana do mês de abril, nós tivemos um crescimento de 59%, o que é, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, um resultado excepcional. Dentre os setores que a gente poderia destacar, cabe mencionar a indústria extrativista, que teve um crescimento de 78,7%, seguida da agropecuária, que cresceu 56,8% em termos de exportações. Individualmente, o item que mais se destacou foram as exportações de minério de ferro, que cresceram 116%, e as exportações de minérios de níquel, também que foi a grande vedete desse mês de abril, com exportações também em pleno crescimento. Vamos falar agora sobre um outro assunto importantíssimo, que é o crescimento do PIB brasileiro. Embora o IBGE não tenha divulgado ainda o crescimento do PIB para o mês de fevereiro de 2021, já saiu a prévia do IBCBR, que é considerado como uma simulação de crescimento, mas que se aproxima bastante do resultado oficial do IBGE. Segundo esse número, nós chegamos, então, a um crescimento de 1,7% em fevereiro. Nessa época de pandemia, muita gente teve que cancelar ou remarcar viagens e passeios. Um acordo entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Turismo prevê a melhoria das relações de consumo entre usuários e empresas. Viagens canceladas, problemas com hospedagem, atividades de lazer e passeios programados, mas que não acontecem. Há aquele desgaste de que se você precisar trocar sua passagem, você ficar horas tentando falar com o call center dessas companhias aéreas, que nós sabemos que muitas vezes é terrível. Só em janeiro e fevereiro deste ano, foram mais de 7.800 reclamações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Turismo assinaram um acordo que prevê melhorias na prestação de serviços neste setor. Quanto mais segurança o turista tiver na viagem, através desse movimento feito aqui na Senacom do Ministério da Justiça, maior quantidade de viagens que vai ter, mais emprego e renda vai ter no nosso país. O documento incentiva empresas de turismo a aderirem à plataforma consumidor.gov.br, que permite o intercâmbio de informações. O serviço é de graça e o cidadão poderá ter uma solução de conflitos mais direta. É um momento que requer muita paciência, muita tranquilidade, mas que tudo no final vai ser resolvido da melhor forma possível. Uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro permite o envio para o exterior de amostras de material genético de brasileiros em casos de emergência em saúde pública. A nova lei deve facilitar estudos e o desenvolvimento de produtos terapêuticos em momentos de pandemia como agora e também como ocorreu no passado com os casos de microcefalia em bebês devido ao Zika vírus. Na época, dificuldades com as leis brasileiras atrasaram o envio de amostras a cientistas e instituições estrangeiras, o que provocou demora no processo de diagnóstico e possíveis tratamentos. 373 anos de atuação. Nesta segunda-feira foi comemorado o Dia do Exército. Entre as várias ações da Força, o combate à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e destacou a importância das Forças Armadas para o Brasil. A cerimônia de comemoração da data que marca 373 anos do Exército Brasileiro contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. A nossa democracia e a nossa liberdade não tem preço. Os deveres são condicionais, mas nós jogamos e sempre jogaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza, essa é a tranquilidade que o nosso povo pode ter com o nosso Exército Brasileiro. O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril, referência à Batalha dos Guararapes, confronto armado contra a ameaça holandesa. Hoje, as Forças Armadas atuam no país como a principal entidade de proteção do território e da nação brasileira. Durante o evento, autoridades receberam a Medalha de Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército Brasileiro, insígnias do mais alto reconhecimento honroso da instituição. Entre os critérios para o recebimento, estão o papel desempenhado pelas personalidades em proteger o povo brasileiro. O Exército atua com competentes profissionais de saúde, como também com a desinfecção de instalações, doação de sangue para a recomposição dos estoques em hospitais, distribuição de alimentos, medicamentos, imunizantes, equipamentos e oxigênio. E olha, daqui a pouco, às 11 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro participa da troca de comando do Exército Brasileiro. A TV Brasil vai transmitir ao vivo para você. A gente fica por aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Ótima terça-feira para você. Bom feriado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri